Carga-som, revenda autorizada dos produtos DigiPower Chip Hypercoms em Rio Claro, hoje está dando mais potência e torque ao Taos, o novo carro da Volkswagen. Música Ele é um motor turbo, que recebeu aqui em nossa loja o chip de potência da Vortex, que é da DigiPower, e o Speed Booster, que é o pedal de acelerador da DigiPower. Música O chip de potência Vortex, ele tem um sistema Plug and Play, sem corte de fios, com fácil instalação. E o melhor de tudo, um ganho de 30 cavalos de potência e 7 kg de torque. O pedal de acelerador da DigiPower, o Speed Booster, ele tira o delay do acelerador, antecipando as curvas de torque, te dando mais segurança nas ultrapassagens e retomadas. Carga-som, revenda autorizada dos produtos DigiPower Chip Hyperpharmacy, em Rio Claro. Música